Vloguinho começando! Hoje é segunda-feira E é dia... Que dia é hoje, gente? Hoje é dia 16 de outubro Quem acompanhou o vloguinho Anterior, que eu vou deixar linkado Aqui no card pra vocês Viu que eu estava sofrendo sem fogão Mas hoje o meu fogão chegou E eu já fiz janta Já lavei roupa também Tem até umas toalhas agora batendo lá no tanquinho Sou uma verdadeira dona de casa Só que não E agora eu estou tentando Entrar aqui no computador Ai, gente, estou com um problema muito sério O quarto que eu mudei agora, ele é o último da casa E o sinal da internet aqui Não chega bem, ele não chega direito Ele fica oscilando muito Aí me falaram pra comprar um repetidor De sinal, mas Agora tem que juntar um dinheirinho pra isso Eu dei uma olhada na internet Parece que custa em torno de 60 reais Pra mais Mas eu quero ver se eu compro aqui mesmo na minha cidade Senão eu tenho que esperar chegar ainda Enfim Vamos ver Se eu ver que está dando muita diferença de preço Eu compro na internet Se não, né Eu compro por aqui mesmo E eu quero ver agora os comentários de vocês No último vídeo Vamos lá Deixa eu abrir aqui Hoje é segunda ou é terça? Meu Deus Hoje é terça-feira, gente Meu Deus Hoje é terça Esquece tudo que eu falei A louca E deixa eu ver aqui Eu pedi pra vocês me ajudarem A escolher a minha próxima leitura Então vamos lá Vamos ver o que vocês falaram aqui pra mim Gente, essa é a hora que treme um pouquinho Porque a câmera é pesada E eu não vou armar o tripé Estou vendo aqui Que o pessoal está me sugerindo ler mil palavras Então eu acho que eu vou pegar ele aqui agora Ele é bem fininho E bora lá então Vamos começar a ler Mas primeiro vamos escolher qual marcador que eu vou usar com o livro O livro desse daqui Opa Então essa corzinha aqui eu acho que vai ficar legal Acho que é o marcador da Tamires do Resenha dos Sonhos É isso mesmo Deixa eu pegar aqui Acho que é ele que vai combinar Dia 17 de outubro Agora são umas 10 e pouco E eu estava editando um vídeo E eu até queria ler nesse momento Queria parar agora Tomar um banho e ler Mas eu decidi que eu vou amanhã no Correio sem falta Porque eu preciso muito E chegaram livros novos Que são das meninas Das colunistas que resenham lá no blog Então eu preciso enviar o quanto antes Pra não atrasar a resenha E aí eu acabei falando Se eu vou no Correio enviar das meninas Eu aproveito e ponho algumas pendências de sorteio E essas coisas que estão aqui comigo Eu vou começar mostrando pra vocês O que chegou hoje, tá? No Correio fazia tempo Porque eu não chegava, assim, bastante coisa Então tinha muita coisa atrasada também de editora Chegou esse livro aqui Um pequeno favor E ele tá com a capa do filme E eu gostei muito que a editora me mandou esse livro Porque eu queria ler ele Mas eu não sabia quando eu ia poder ler O que me chamou muito a atenção Foram as atrizes que foram escolhidas Pra esses papéis É a Ana Kendrick Que fez a Jéssica em Crepúsculo E a Blake Lively Não sei falar muito bem o sobrenome dela Que é a Serena de Gossip Girl Duas baita atrizes Que eu amo de paixão Então eu preciso muito, muito, muito assistir esse filme Mas eu vou ler o livro antes Aí também veio um livro que é a Agatha Que vai ler Que é o livro Liberdade Veio da editora Galera Record E tem uma capinha muito fofa Com aquela bonequinha Que agora eu esqueci o nome Como que se chama Você vai abrindo e vai tendo outras dentro, sabe? Muito fofinha Adorei essa capa, gente Muito amor Chegou também o Príncipe Cruel Que é da autora Holly Black Quem vai ler esse livro é a Ana Eu também não tive uma experiência muito boa De leitura com a Holly Então por isso que eu não vou muito, assim, nos livros dela Quando eu já tenho, assim, outras coisas em mente pra ler Eu li aquele livro Boneca de Ossos Alguma coisa assim E a leitura foi um pouco arrastada Até gostei, assim, do enredo Mas foi meio arrastado Então eu pegava o livro E ficava ainda mais cansada do que eu já estava Com mais sono, mais exausta Então eu tive essa dificuldade com a Holly E desde então eu fiquei com o pé atrás com as leituras dela E aí chegou também aqui este outro livro Que é um thriller A Beira da Loucura Quem vai ler esse livro aqui é a Agatha Ela vai ler e vai resenhar lá no blog Todos esses livros aqui já tem donos Então eu mostrei rapidinho aqui pra vocês hoje Porque eles não vão aparecer no book haul Quem assistiu os vloguinhos acaba se deparando aí com livros Que não aparecem no book haul Que são os livros das meninas Que vem aqui pro meu endereço Pra mim ficou só esse daqui Mas eu já adorei E eu não sou muito de thriller O thriller tem que ser muito bom Pra me convencer, assim, a querer ler É por esse motivo que eu não costumo pegar muito thriller pra ler, gente E eu acho que às vezes é muito mais do mesmo Tudo bem que tudo é mais do mesmo, né? Romance é mais do mesmo Romance de época New edit Young edit Tudo é mais do mesmo Mas thriller tem que ser muito bom mesmo Pra me convencer Vou fazer esses envelopes rapidinho Porque eu quero ir tomar um banho ainda hoje Ontem eu li pouquíssimo de mil palavras Estou na página 23 Foi bem pouquinha coisa que eu li E hoje eu tenho certeza que eu vou ler pouco também Mas eu vou ler nem que sejam algumas páginas antes de dormir Estou bem cansada Acabei de tomar banho E gente do céu Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso daqui na minha perna Olha essa mancha roxa E olha essa daqui Eu não sei de onde saíram tantas manchas roxas Mas eu imagino que seja da mudança Hoje é quinta-feira Eu fui no correio Consegui ir no correio Fiz uma hora de almoço assim, ó Corrida Porque tive que ir no banco Tirar dinheiro pra ir no correio E depois no correio correndo E lá na caixa postal Tinha algumas coisinhas Que eu estou ansiosa pra abrir Que é esse pacotinho aqui da Darkside Pacotinho não, né, gente? Pacotão Porque ele aumentou O pacote aumentou Tá vendo, ó? Tá bem maior do que o de costume Eu vou fazer unboxing Já me maquiei aqui Porque a intenção era gravar resenhas hoje Porque eu tenho muita resenha pra pôr em dia aqui no canal De livros que eu já li Mas a gente acabou não conversando sobre eles Por isso que eu estou produzida hoje pra gravar, né? Vamos ver se eu consigo E também, gente, chegou mais um pacotinho Que é do grupo editorial Pensamento Tá aqui escrito qual que é o livro Acabou a surpresa Mas é isso Chegaram essas coisinhas E amanhã é um novo dia, né, gente? Sexta-feira, final de semana chegando Só a hora Não consegui gravar essa resenha, gente Estou super cansada E estou com muita vontade de dar continuidade nas minhas leituras Falando em leituras Peraí, deixa eu sentar aqui Pra gente conversar um pouquinho sobre leituras Bem rapidinho Porque afinal de contas já tá chegando o final da semana Né? Então A gente vai ter que concluir mesmo Essa parte de leituras Eu comecei a ler por indicação aí de vocês Que me responderam nos comentários Quando eu perguntei no último vloguinho Qual livro eu deveria começar E me sugeriram mil palavras E eu comecei, tá? Converso que a narração, ela está bem diferente do que eu acreditei que seria, né? A forma cronológica de como a história iria acontecer Ela está bem, assim, misturada Ela mescla passado e presente A gente sabe que as fotos da garota nua vazou Mas a gente ainda não tem tintim por tintim do que aconteceu É meio que um suspense também ao mesmo tempo Eu estou aqui na página 45 A máquina tá ligada, então tá fazendo um barulhão Mas eu preciso lavar a roupa Porque provavelmente final de semana eu ficarei fora de casa E quem está acostumado a ver aqui os vloguinhos Sabe que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo Dependendo da situação Principalmente se forem livros diferentes um do outro Com pegada diferente Eu estou lendo nesse momento No Ritmo do Amor Da Brittany C. Cherry Essa mulher é perfeita, magnífica Eu amo a escrita da Brittany O último livro da Brittany que eu li Eu acho que ficou um pouquinho a desejar Que foi A Chama Entre Nós Alguma coisa assim E desde então eu estou, assim, meio com o pé atrás Pra começar a ler outra coisa da Brittany E acabar me decepcionando Mas, gente, esse livro aqui Deixa eu virar Esse livro aqui é incrível Maravilhoso E eu estou apenas Vamos ver Eu estou apenas na página 81 Eu nem cheguei na página 100 Acho que são mais de 300 páginas Ele dá umas 350 páginas, esse livro Eu estou só na 80 E eu já estou amando Amando E novamente aqui O marcador é do Resenha dos Sonhos Eu procuro sempre combinar o pompom Com a capa E eu acho que esse combinou bem Ficou bem legal Enquanto em mil palavras A gente tem a questão de nudes vazados na internet E a pessoa acaba se tornando um alvo de muitas coisas ruins No ritmo do amor Já vai trazer uma pegada também envolvendo bullying Preconceito racial E eu estou gostando muito do protagonista Que homem maravilhoso é o Elliot Hoje é domingo, dia 21 de outubro Eu acabei de tomar um banho Agora eu nem sei que horas são Mas deve ser tarde Deve ser umas 5 horas da tarde Mas o sol Ele já está se pondo aqui na janela E gente Muitas coisas Muitas coisas acontecendo Vamos lá Vamos começar primeiro Dizendo Que eu bolei um jeito De carregar essa câmera Durante o vlog Olha aqui Pera aí Deixa eu ver se dá para vocês verem O que eu estou fazendo Eu coloquei a câmera no tripé Para ficar mais fácil de segurar Como se fosse um pau de selfie Sabe? Mas como ela é pesada Um pau de selfie não ia segurar Então eu coloquei lá no tripé E diminui o tripé bem Ai, acho que dá para diminuir mais ainda Pera aí Pronto Agora sim Olha o que eu fiz Foi legal, né? Agora vai facilitar a minha vida Nossa, como eu nunca pensei nisso Na minha vida antes Gente, meu Deus Estou deixando aqui meu cabelo secar naturalmente Porque eu estou usando muito secador esses dias E não estou querendo usar secador agora Mas eu tenho alguns vídeos para gravar E eu também fiz algumas fotos de resenhas Que vai ao ar essa semana lá no blog Vou deixar o link do blog aqui embaixo Para quem ainda não conhece A gente mudou aqui Inverteu a posição da cama Ela está perto do espelho Vou mostrar para vocês Ó Porque ali debaixo da janela Estava dando um calor Um calor quando amanhecia Que era insuportável E a gente nem está no verão ainda Imagina a hora que chegasse no verão, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês Se diz a respeito aos vloguinhos Eu recebi um comentário bem interessante Da Kelly Almeida E ela disse que chegou aqui no canal A propósito, seja muito bem-vinda Kelly Ela chegou aqui no canal Por conta que ela assiste muito vlog Ela adora vlog E o YouTube acabou indicando o vlog aqui Do Amiga da Leitora para ela E ela disse que Eu falo muito Desculpa, é força do hábito Quem me conhece sabe que eu falo muito mesmo Mas enfim Ela disse que eu falo demais E mostro poucas coisas no vlog Eu não sei quantos vlogs a Kelly assistiu Se foi só aquele que ela deixou o comentário Ou se foi outros Mas assim Para quem começou a me acompanhar agora Aqui no canal Através dos vlogs Ou até mesmo dos outros vídeos Ainda não deve conhecer a minha rotina E dentro da minha rotina Eu trabalho de segunda a sábado Das oito até as dezoito Exceto no sábado Que eu trabalho até as quinze horas Então assim Eu tenho uma rotina muito corrida Porque quando eu chego em casa Eu viro a dona de casa Eu tenho que fazer comida Eu tenho que lavar roupa Lavar louça Limpar a casa Então assim Eu não sei se é interessante Mostrar isso no vlog pra vocês Mas se vocês acharem que seria legal Estar colocando essas coisas Fala pra mim Aí nos comentários Porque aí a hora que eu estiver mexendo Eu arrumo o tripé A câmera E vou gravando pra vocês Vou vlogando junto Porque Como vocês viram A minha câmera Ela é muito grande Ela é muito pesada Eu não tenho câmera de vlog E o meu celular Ele enche rápido Quando eu começo a filmar com ele Então por isso que não dá pra fazer muita coisa Os vlogs aqui do canal Eles começaram pra ter um contato mais direto com vocês Algo assim que nos vídeos de dica de leitura Book haul Não dava pra ter Então aqui a gente tem uma intimidade maior Me deem dicas Porque eu não sou assim Vlogueira Eu não comecei aqui no YouTube fazendo vlogs E o meu nicho também é um nicho literário Então eu nem sei se seria legal colocar Se vocês tem interesse Então me fala aí Porque esses vloguinhos daqui É mais pra vocês Darem uma acompanhada no meu dia a dia Do que está acontecendo em relação às leituras Ao blog Ao canal Mas se vocês querem ver um pouco mais da minha vida Assim Coisas que eu posso mostrar Porque também não vou mostrar tudo Né gente Não dá Não rola A gente tem que ter um pouco de privacidade também Mas se vocês tiverem interesse Em tá vendo Assim Coisas em relação A produtos que eu uso A coisas que eu faço Lugares que eu visito Que eu vou Que eu saio Também não saio todo dia Nem todo final de semana Tá Então Me digam aí nos comentários Me ajudem Por favor Eu estou pedindo dica E foi uma crítica super construtiva da Kelly Porque ela deixou a opinião dela Em relação ao pessoal que está chegando aqui Por conta de indicação de vlogs do YouTube Então gostei muito de saber Dessa informação que a Kelly me passou Mas eu preciso também saber de vocês aqui Que já acompanha há mais tempo De vocês que acompanham fielmente Todos os vídeos O que vocês acham O que vocês preferem O que vocês me dizem Que falta agregar aqui nos vlogins Tá bom? Tchau 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 Hoje é segunda-feira Dia 22 de outubro E eu ainda não finalizei esse vlog Muito para que não tenha quebrado Muito para que não tenha quebrado e derramado Tudo dentro da minha caixa Vamos lá Uau Que lindo Veio cupom da Amazon Deu um presente aos seus seguidores Use o código dia 20 para ganhar 20% off na pré-venda Na Amazon.com.br Olha só Adorei Meu marcador veio um pouquinho amassado Mas a gente deixa embaixo de alguns livros Alguma coisa Para ele voltar ao normal Aqui veio essa caixinha Olha só que legal Caixinha não É tipo um globinho Só que é feito com embalagem de plástico Ai, veio amassado Ai, que bonitinho Veio essa espécie de, sei lá Se é um chaveiro Penduricato O que que é isso? E aqui veio um panfleto Como ter uma noite perfeita dentro de casa Ai, que legal É tipo um cardápio De como ter uma noite perfeita, gente Tem dica de filmes Tem um teste aqui para saber qual personagem você é Petiscos e drinks recomendados Ai, amei Muito legal isso Adorei, gente E aqui vem a prova não revisada do livro Um dia em dezembro Preciso resenhar esse livro para vocês Até dezembro no máximo, né gente Aqui está dizendo que o livro Seria lançado dia 18 de outubro Mas já passou essa data Nos Estados Unidos e na Inglaterra Eu não sei se aqui no Brasil também vai ser Aqui, ó No Brasil a previsão dele é dia 5 do 11 Ai, que legal Adorei receber um livro Assim, que está acabando de lançar Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra também Já estou ansiosa para ler, gente Eu nem sei do que se trata Mas só essa capa E esse título E essas coisinhas que vieram São fofinhas Meu Deus, como eu sou lerda Agora que eu me dei conta Que isso daqui É para pendurar na árvore de Natal, gente Você pega o galinho E coloca lá Para a árvore de Natal Enfeitar a árvore de Natal Meu Deus Boa noite, pessoas Hoje é quarta-feira Dia 24 de outubro Estou olhando para cá Porque você está prestando a data bem grande E agora são 8h40 E é a hora que eu venho finalizar esse vlog para vocês Eu já fiz um monte de coisa Desde que eu cheguei do meu trabalho Eu já limpei o fogão Lavei o fogão Gente, eu não nasci para isso Meu Deus do céu Como é ruim limpar fogão Ainda bem que meu fogão tem quatro bocas só Então eu limpei o fogão Eu também fiz janta Lavei louça Pus roupa no varal Enfim, sou uma verdadeira dona de casa Uma garota muito perendada, né Diga-se de passagem Já dá um like se você concorda comigo Eu não queria finalizar o vlog sem terminar de ler os dois livros que eu estava lendo no momento Que é No Ritmo do Amor, da Brittany C. Cherry e Mil Palavras, da Jennifer Brown Terminei! Terminei no Ritmo do Amor, da Brittany C. Cherry Gente, terminei mais uma leitura esse mês Estou assim, ó, contentíssima Tem 348 páginas desse livro E o outro, que é O Mil Palavras, que tem bem menos Eu não estou conseguindo ler tão rápido Porque, né, na verdade Eu sei lá o que dizer para vocês Está meio que mesclando entre os acontecimentos E eu vou parar de falar porque eu falo muito Se vocês me deixarem falando, eu vou falar aqui até amanhã E eu vim dar tchau para vocês De finalizar o vlog Não esqueçam de deixar os comentários de vocês Porque eu fiz várias perguntas no decorrer desse vlog Então me respondam Eu quero saber o que vocês acham Aqui esse canal é muito do que eu gosto Mas também é principalmente muito do que vocês gostam Se você gostou demais desse vlog Clica em gostei para mim Isso me ajuda muito na divulgação Tanto do canal, como na divulgação do vídeo Compartilha com seus amigas que gostam desse tipo de vídeo E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito Minha bateria está acabando E eu preciso avisar que tem um monte de sorteio no ar Gente, tem sorteio aqui no canal De uma boxe da Pandora Box Surpresa, linda, maravilhosa Com tema de Para todos os garotos que já amei Lá no Instagram tem sorteio de marcadores do canal E lá no blog tem 4 livros lindos e maravilhosos sendo sorteados E vai sair também mais um vídeo Com sorteio aqui no canal em breve Então fica de olho Porque é mês de aniversário, domingo é eleitor Então está muito bom, muito bacana Muito legal, xuxu beleza E eu ainda nessa Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau